Trazendo uma notícia que está repercutindo muito na cidade de São João del Rey e repercutindo também em toda Minas Gerais e no Brasil. Após três crianças morrerem e outras quatro serem internadas, mães de estudantes se reuniram na manhã desta terça-feira, ontem, na porta da Prefeitura de São João del Rey, para pedir o fechamento das escolas da cidade. A solicitação foi acatada pelo Executivo, que determinou o fechamento das instituições de ensino municipais e que tem previsão de retorno somente para o dia 6 de novembro. Bem, no entanto, as escolas estaduais e particulares da cidade, elas não seguiram pelo mesmo caminho e decidiram manter as instituições de ensino funcionando nesta quarta. O assessor de comunicação da Prefeitura de São João del Rey explicou a posição do Executivo Municipal e disse não ter autonomia para fechar as demais instituições. Vamos ouvi-lo. Está decidido que as escolas estarão fechadas municipais somente, porque o prefeito não tem autonomia sobre as escolas estaduais. Então, a rede pública de ensino municipal estará sem aulas a partir desta quarta-feira, dia 25, para que as escolas recebam ali uma espécie de depetização, desinfecção e uma limpeza generalizada. Não é um problema solucionado, mas é uma medida cautelar. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de São João del Rey, ainda não existe comprovação do que pode ter provocado os óbitos e que não há vínculo epidemiológico entre as crianças. Em comunicado, a Secretaria de Saúde afirmou que o município não está enfrentando um surto. A Secretaria Municipal de Saúde havia se reunido na tarde de segunda-feira com representantes da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para discutir sobre o assunto. Na ocasião, havia sido definido que não haviam critérios cientificamente comprovados para o fechamento das escolas estaduais. As mortes que estão em investigação ocorreram nos últimos dois meses e são de três crianças que tinham 3, 9 e 10 anos. Os exames foram encaminhados para análise na Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, em Belo Horizonte. Ainda não há prazo para que os resultados sejam divulgados. Vamos ouvir a Coordenadora de Vigilância em Saúde. O primeiro óbito, infelizmente, não foi coletado no material, então a gente não conseguiu isolar a bactéria, não sabemos qual bactéria foi. A identificação que teve foi clínica, né? E para nós a gente precisa dos exames. O segundo óbito ocorreu no Maranhão, então a gente ainda não tem as informações. Foi feita uma necrópsia, mas a gente está aguardando o resultado, demora mesmo. E, infelizmente, nós tivemos um terceiro óbito ontem. Esse sim, nós coletamos o material, só que ainda não tem resultado. Assim que tivermos o resultado, nós vamos nos manifestar, vamos informar a população qual bactéria foi. Bem, acredita-se que a morte das crianças tem relação com a bactéria Streptococcus piogenes. José Luiz Rezende, diretor da UPA de São João del Rey, explicou que as crianças apresentam sintomas de amigdalite, febre, vômito, manchas ou erupções na pele, e que a bactéria, ela é geralmente de fácil controle, mas que agora ela está resistente aos antibióticos. Crianças chegam apresentando síndrome gripal, talvez assim desenvolve com uma amigdalite, e essas crianças são avaliadas, tratadas, e, se necessário, ficam aqui com a gente, se necessário, a gente cadastra para uma transferência. O Streptococcus é uma bactéria que a gente já convive com ela e que é muito fácil de se tratar. E dessa situação que a gente está vivendo, no momento, está sendo mais resistente o uso de antibióticos para essa bactéria. Uma nova reunião está prevista, bem como uma nota técnica sobre todo o histórico ocorrido no município, além de informações importantes e detalhadas sobre a bactéria que causou a morte e infecção das crianças, bem como as formas de contágio e as medidas de segurança. Bem, diante da situação, a Secretaria Municipal de Saúde de São João del Rey recomenda que, diante de qualquer sintoma, os pais e responsáveis não devem encaminhar as crianças para as atividades escolares e buscar imediatamente o atendimento médico. Além disso, são recomendadas medidas protetivas, como higienização das mãos, uso de álcool 70%, não compartilhar objetos pessoais, como copos, garrafinhas, talheres, e manter o esquema vacinal de acordo com o Calendário Nacional de Imunização. Bem, uma das vítimas desta possível bactéria, a Streptococcus piogenes, que se espalhou em São João del Rey, é Camila de Melo Silveira, que tinha apenas 10 anos de idade. Conforme informações da família, um intervalo de aproximadamente 4 dias separou os primeiros sintomas até o falecimento da menina. O óbito ocorreu na última segunda-feira e é investigado pela Secretaria de Saúde do município de São João del Rey, que aguarda resultados de exames encaminhados para a FUNED. Camila foi enterrada nesta terça-feira e durante o sepultamento, Rosilene Guimarães, tia de Camila, citou o vazio da morte da sobrinha e fez duras críticas à Santa Casa e à falta de vagas na UTI neonatal, situação que obrigou a família a procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Conforme ela, a demora na transferência da criança causou a piora no quadro. Antes de esperar o resultado, a médica já começou a tentar a transferência dela para a Santa Casa. Tentar conseguir uma roupa para ela. Uma UTI para ela. Mas, como sempre, negado. Negado. Isso, para mim, é omissão de socorro. A médica, ela mesma, chamou a polícia, fez o boletim de ocorrência. E com muita dificuldade para conseguir falar, para conseguir transferir, não conseguia, não conseguia vaga e o estado da menina só piorando. Chegando lá, em vez de, da situação, da gravidade, porque já tinha vindo o diagnóstico de infecção generalizada, eles tinham que ter ido direto com ela, porque você tem. Eles não tinham que, nem que ter pensado. Só que, assim, Santa Casa, em relação a diagnóstico, não tivemos. Então, assim, de que a Camila morreu? Não, a gente não sabe de que a Camila morreu, porque lá deu o diagnóstico de infecção generalizada da UPA. No lado dela está outro, está insuficiência cardíaca. Como assim? Bem, com o surto da doença na cidade, a Santa Casa e a UPA de São João del Rey estão lotadas de crianças. Aline Teixeira, mãe de uma delas, que apresentou os sintomas, ela precisou recorrer a atendimento na cidade de Barbacena. Ela também fez duras críticas ao sistema de saúde municipal de São João del Rey. Na Santa Casa receitaram para ele um claramine, um antialérgico, e deram um dipironi e mandou ele para casa. Na quarta, piorou de novo, retornei com ele na quinta para a Santa Casa de novo. Deram um soro, porque ele já estava desidratado, de tanta febre que ele estava, e deram uma medicação que também não souberam me explicar para que que era o que meu filho tinha e mandaram para casa de novo. Quando foi ontem, meu filho teve uma piora significativa. Voltei para Santa Casa, Santa Casa lotada de criança, não tinha condições nem de entrar lá dentro. Peguei ele, fui para Barbacena, onde tem um plantão pediátrico, que ele finalmente foi atendido. Aí lá foi pedido os exames, exames de sangue, urina, raio-x, tudo que precisava para comprovar o que ele realmente tinha. Agora ele está sendo tratado com antibiótico e teve essa melhora. O que que deu nos exames? deu que ele está com essa bactéria no sangue. Que coisa, hein, Paulo? Situação preocupante. Imagina essas mães lá, as que perderam e as que estão lá angustiadas com os filhos internados e outras mães, né? Preocupação total. E o pior é como a tia da Camila disse, não sabia o que causou a morte dessas crianças e o porquê que está tendo esse surto e que as unidades hospitalares lá em São João del Reis estão todas voltadas. Tá certo.